Pelo menos um morto e dez feridos é o balanço de violentos confrontos entre manifestantes e a polícia no centro da Tunísia. A região de Sidi Bouzid é palco de instabilidade social desde o dia 17, quando um tunisino de 26 anos se tentou imular pelo fogo. Enquanto o poder denuncia uma exploração política da oposição, as vozes contestatárias que têm protagonizado violentos protestos pretendem chamar a atenção para o desemprego e as más condições de vida na região. Legenda Adriana Zanotto